Mais um, mais um, mais um, The Matrix, nós temos o cara, Neo, né, temos aqui a coleção completa, eu achei o Agent Smith, mas eu não quis comprar, não sei porquê, sei lá, depois eu até me arrependi, porque eu já podia ficar com a coleção completa, mas tudo bem, não tem nada não, oportunidades virão, a internet está aí, a gente sempre tem como achar, vamos logo aqui para o unboxing, sem muita frescura, sem muita conversa, vamos abrir aqui, o óculos dele parece que está meio torto, aí está um pouquinho torto, mas pronto, já não está mais, aí aqui o óculoszinho também, acho que está meio sujo, mas se eu ver, pintura está ok, é realmente aqui é colado, vocês vão ver aqui branco, o problema é isso aqui é tinta, é tinta o que é cola, a cabeça dele mexe bem pouco, não quero forçar, e aí ele está naquele movimento básico que é de parar, as balas, né, então é isso, espero que vocês tenham gostado, deixar o casalzinho junto aqui, e a vela vai chegar em um instante, vamos lá, vamos para o próximo.